Estamos vivendo um dos ciclos mais longos de baixa do mercado de criptomoedas. Já fazem quase 900 dias que o Bitcoin só cai. E a gente acumula aí uma perda de mais de 80% no Bitcoin, quando ele bateu ali os 16 mil dólares desde a sua máxima histórica. E acredite, existem inúmeros sinais que o investidor varejo está prestes a desistir do mercado de cripto. Especialmente quando a gente olha para o Google Trends, que a gente tem um dos menores valores de pesquisas sobre o termo criptomoedas desde 2018. E acredite, é exatamente isso que eles querem que aconteça. E se você não assistiu esse vídeo até o final, infelizmente você vai fazer parte da maioria das pessoas que não compreendeu o momento que a gente está vivendo no mercado de criptomoedas. Então beleza, Fernando. Você já ganhou minha atenção e talvez você até me deixou um pouco assustado. O que você está falando deles? Por que você está falando dessa forma? Vamos lá. Eu acredito que um ciclo de alta é composto por duas coisas que são primordiais. A primeira coisa, a infraestrutura do mercado de cripto para suportar esse ciclo de alta. É essencial que para que a gente tenha um ciclo de alta saudável e que multiplique o tamanho do mercado de cripto por muitas vezes, o mercado tem uma infraestrutura suficiente para receber os grandes investidores. E a segunda coisa, é um cenário macroeconômico que consiga sustentar tudo isso. E para eu exemplificar esse ponto e explicar para vocês por que você tem que parar agora e prestar muita atenção nesse momento de mercado, eu quero voltar para 2018 e 2019. Em 2018 e 2019, foram anunciadas inúmeras inovações do ponto de vista de infraestrutura do mercado. Não acredita em mim? Em 2018, foi lançada a Coinbase Custody, que hoje é a principal custodiente de criptativos do mundo. Também, o Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, investiu na BitGo, que também é uma das maiores custodientes do mundo. A Fidelity, a terceira maior gestora do mundo, criou a Fidelity Digital Assets, justamente para surfar tudo isso. E a BACT, que foi uma iniciativa de grandes investidores institucionais, também foi lançada no ano de 2018 e 2019. Se você olhar esse gráfico que eu estou mostrando agora, esse momento de lateralização, que parecia que ninguém tinha interesse no mercado de criptomoedas, foi exatamente o momento que esses grandes investidores institucionais aproveitaram para lançar todas essas iniciativas. Por que eles fizeram isso? Porque vocês têm que entender que no momento que não existe interesse no mercado de cripto, é o momento mais barato para você investir e se consolidar em um mercado que poderia crescer, e muito. Então, esses caras fizeram isso. E aí, o que aconteceu? Em 2018, 2019, o mercado de cripto já tinha infraestrutura suficiente para viver um grande ciclo. Um ciclo que poderia multiplicar esse mercado até por 20 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2020, o segundo grande ponto que faltava, que era um mercado favorável para o crescimento do mercado de cripto, aconteceu. E, neste momento, a gente tem o ciclo de alta do último bull market, que fez o Bitcoin sair de 3 mil dólares para 69 mil dólares. Exatamente. A pessoa que conseguiu prestar atenção nisso, ganhou ali quase 15 vezes o seu patrimônio. E tudo por uma questão de momento de mercado. Tudo por uma questão de estar atento no mercado no momento que ninguém queria saber. E agora, a gente está vivendo um momento muito similar. Se vocês olharem, e eu vou reforçar isso, pelas pesquisas no Google Trends, a gente praticamente não tem ninguém que quer saber sobre criptomoedas. Mas esse é o exato mesmo momento que os grandes estão se posicionando no mercado de cripto. Não acredita em mim? Deixa eu mostrar para você. Primeiro, ano passado, o JP Morgan, que é o maior banco de investimentos do mundo, fez uma operação através da Polygon, utilizando o protocolo descentralizado Aave. Depois, agora esse ano, e o UBS, o maior banco suíço do mundo, fez uma operação utilizando o Ethereum de ativos do mundo real, Real World Assets. Mas não só isso. As maiores gestoras do mundo estão com pedidos de ETF, spot de Bitcoin. Fala-se da BlackRock, da Fidelity, e de diversos outros players, que juntos somam mais de 17 trilhões de dólares sob gestão. Então, no mesmo momento que em 2018, 2019, o mercado estava lateralizado, e aconteceu todas aquelas informações sobre grandes investidores e institucionais interessados no mercado de cripto, a gente está vivendo algo similar agora. Inclusive, é algo que eu abro para vocês todos os dias no Crypto Today, que é a minha newsletter diária, que eu informo tudo que há de mais relevante no mercado. Por sinal, se você não está inscrito, você está perdendo tempo. Clica agora no primeiro comentário fixado e se inscreve. Não vai tomar 30 segundos, e vai mudar a história do teu portfólio. Mas deixa eu voltar aqui. Qual que é o grande recado que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Deixa eu até me aproximar mais de você. O grande recado que eu quero dizer para você é muito simples. Agora, a gente está criando toda a infraestrutura necessária para o próximo ciclo de alta. Nesse momento, os grandes investidores institucionais estão se preparando para o próximo ciclo. Através de iniciativas como os ETFs, spots de Bitcoin. Através de iniciativas como testes para utilizar a blockchain. Através de iniciativas como a criação da sua própria stablecoin, como é o caso do Paypal. No momento que ninguém está interessado. E esse é o momento que você também tem que parar o seu tempo e criar seu plano para conseguir aproveitar o próximo ciclo de alta. Por quê? Porque agora tudo está barato. Agora, a poeira baixou. E você consegue selecionar bons ativos. Então, eu fiz esse vídeo para te avisar para isso. Prepare-se agora para o próximo ciclo de alta. Comece a estudar o mercado. Porque os grandes, eles estão preparados. E muito provavelmente, o ano de 2024, 2025, a gente vai ter condições favoráveis para viver um ciclo de alta. E eu não estou falando isso da boca para fora. Se a gente pega aqui esse gráfico que eu estou mostrando, essa é a expectativa do mercado quando a gente vai ter queda de juros e voltar a ter liquidez no mercado. Então, aproveite essa oportunidade agora. Estude e monte seu portfólio. Porque isso pode mudar a história da sua vida. Então, eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo a você compreender tudo isso. Se eu ajudei, deixe aí nos comentários se você curtiu esse formato de vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda pra caramba. E também, eu vou dar um presente para você. Eu estou deixando agora, no vídeo recomendado, as minhas cinco principais narrativas para o próximo ciclo. Então, se você quiser saber quais são elas e como se posicionar na minha visão para o próximo ciclo, basta assistir o próximo vídeo. Um grande abraço e até logo.